Bora falar do universo das celebridades? Fofoqueira! Eu não, mamu. Ela, eu tô só ouvindo. Tem casamento bilionário, tem anúncio de namoro, tem treta de famoso. Mas como ele gosta da treta. Eu falei do casamento, ele não se empolgou. Do namoro, ele não se empolgou. Mas da treta ele gosta. Mariane Góes nos conta tudo a partir de agora. Boa tarde, Jaque. Boa tarde pra você de casa. O Mundo dos Famosos tá no ar com muito assunto pra gente comentar hoje. Mas antes, deixa eu agradecer o meu look lá da Linda Fashion. Esse vestidinho verde, com esperança, muito bonitinho, bem a minha cara. Arroba oficial Linda Fashion. Passa lá e confere que tem muitos outros looks lindíssimos. Mas, ó, eu começo o Mundo dos Famosos de hoje com uma fofoca que tá rendendo. Porque a Jojo Toddynho, ela publicou um vídeo no YouTube explicando o motivo do fim da amizade com a Anitta. Nos mais de 15 minutos de vídeo, Jojo alegou ter sido acusada injustamente de vazar uma fofoca sobre a ex-amiga. Ela relatou ter recebido uma ligação da própria Anitta em que disse estar grávida. Mas eu acho que foi um tipo de teste. Vamos conferir o vídeo. Como é, menina? Fazendo cabelo. Anitta me liga e fala assim pra mim. Estou grávida. Eu falei, cara, eu fiquei doida. Só que eu tive que ficar monossilábica. Por quê? Porque eu tinha várias pessoas ali em volta de mim. E aí? Eu falei assim, ó, tô fazendo cabelo. Quando eu terminar, eu vou aí na tua casa. Ela falou assim, não, eu vou no médico com a minha mãe. Não, não, não. Eu vou te informando. Eu falei, tá. Nisso eu continuei conversando com as pessoas o que eu tava conversando sobre a música de Beyoncé. As traduções da letra que eu fiquei chocada. Porque eu nunca tinha parado pra ler, né? E daqui a pouco meu telefone encheu de notificação. Notificação, notificação. Anitta me manda a mensagem falando assim, você tá passando informação na minha vida. Eu falei, como é que é? Informação da sua vida. Ah, não, porque assistente da Fábio, a Fábio me ligou aqui. Foi alguma coisa assim. E falou que você falou que eu estou grávida. Eu falei, eu não liguei pra ninguém. Eu tô aqui fazendo cabelo. Tô num lugar cheio. Como que eu vou ligar pros outros? Impossível. E eu nem conhecia. Peguei meu telefone, mandei mensagem pra Regina, minha assessora. Falei, Regina, você conhece fulana de tal? A Mariana. Ela falou, eu conheço. Falei, ó, a história é essa, essa e essa. Falei, vou falar com ela agora. Mariana mandou um áudio. Vou botar aqui pra vocês esse áudio. Deixa eu ir lá na minha conversa com... Clarissa. Aqui. Ó. Deixa eu botar aqui perto pra vocês. Olha, amiga, não. Quem passou pra gente não disse que ela tava grávida. Disse que ela tava suspeitando desde que voltou da ilha, né? E aí essa informação veio lá do lado do Gabriel. Inclusive foi a mesma pessoa que contou pra gente todo o bastidor lá da treta que ela teve lá com a família do Gabriel lá na ilha. A gente não deu direto porque a gente não tinha confirmação, né? E pedi pra Fábio ir lá perguntar pra ela. Porque se a gente tivesse a certeza que ela tava mesmo, a gente tinha publicado sem perguntar nada, porque quando a gente pergunta a ela, sabendo que é verdade, ela corre pro story pra contar na nossa frente. Igual ela fez com o DNA positivo do irmão dela quando a gente foi lá perguntar, entendeu? Então assim, nada a ver, cara. Nem com isso, Juju, gente. Para. E aí, eu mandei esse áudio pra ela e falei isso pra ela. Falei, ó, tire suas próprias conclusões. Babado, viu? Que isso? Babado. Meio que ela esclareceu toda aquela treta, né? Toda aquela confusão, mostrando que não tinha sido ela que tinha espalhado a história. Tem muito fofoqueiro. E a gente nem tava lá, né? Porque se fosse, a gente podia ser suspeito que a gente tivesse falado. A gente não, você, porque me atrapalha as vezes. Exatamente. Eu só fico escutando. Não, eu não, amiga. Deixe ela. Deixe ela. Deixe ela. Mas foi basicamente isso. E aí, foi um vídeo de 15 minutos, né? E aí, foi um corte que a gente pegou. Mas aí, ela explicou tudo. Mas hoje, elas não se falam. Elas já tiveram um fit, inclusive. Mas elas estão tretadas. E tudo isso por conta dessa situação específica? Isso. E será que elas tentaram conversar? Você acha que a Jojo fez isso? Então, a Anitta, ela, como vocês viram no vídeo, ela aproveitou o hype da notícia, né? Da Jojo. E ela foi nos stories pra falar de um outro assunto. E ela até falou, ah, aproveitando a audiência que tá no Instagram hoje, ela foi falar de um outro assunto. Então, assim, a Anitta não rebateu, não se pronunciou. Mas ela deu a entender que ela estava ciente de tudo que tava acontecendo. Sim. Vamos aguardar, né, amiga? Estarei de olho. Sim, como sempre, né? Conta mais, conta mais. Ó, gente, a princesa de Gales finalmente apareceu. A Kate Mildon, ela tava desaparecida há seis semanas, já que, após uma cirurgia no abdome em janeiro. Ela precisou ficar 13 dias internadas por conta dessa cirurgia. Sim. Mas ela sumiu. Simplesmente sumiu da mídia. E segundo o palácio de Kensington, né, o motivo não foi divulgado dessa cirurgia. E aí surgiram algumas... Especulações. Algumas especulações. Porque o pai do príncipe, o rei, ele tá com câncer. Não foi divulgado também o tipo do câncer. Mas aí surgiram algumas especulações em cima disso, né? Ela tava se recuperando da cirurgia, ela tá no intensivão pra ser rainha, caso aconteça alguma coisa. E aí, finalmente, ela apareceu. A foto dela saindo no carro, que esse é um carro da mãe dela. E ninguém sabe o que ela tava fazendo. Eu só sei que ela tava sumida. Não falaram o porquê. E nem o motivo. E nem o motivo. Porque eles, né, geralmente comunicam, né? É, ficou um comentário até que ela tava se divorciando do príncipe. Nossa. Que ela tinha falecido e tava... Será que vem algum novo documentário aí? Porque o irmão do príncipe fez um documentário babado, né? Será que vem um segundo documentário aí? A família real sempre com as bombas, né? Isso alimenta a gente. É bom. Vendo o menino. É bom. É o que eu falo, assim, né? Às vezes a gente fala assim, menina, mas a gente gosta. Mas você vê, eles alimentam isso, né? Porque a gente fica naquela curiosidade de querer saber, né? É uma coisa atrás da outra, né? E assim, tem essa possibilidade, né, do rei não continuar o reinado, enfim. De estar até indisposto em algum momento. E aí tiveram essas especulações de divórcio, de... Mas nada confirmado ainda, né? Nada confirmado. E nem falaram o motivo da cirurgia no abdômen. A gente não sabe se foi estética, se foi um caso de saúde mesmo. Sim. Ou que a gente sabe é que ela voltou aos holofotes lá na Inglaterra. Tudo bem. Conta mais, conta mais. Então, o improvável aconteceu. Que menina. A cantora Rihanna... Sim. Ela estava afastada dos palcos desde 2016, já aqui. Olha, sonoplasta, ele já está... Ele gosta. Sim, menina. E aí? E aí, ela fez um super show exclusivo para um casal de bilionários lá da Índia. Babado. Na verdade, foi um casamento não, foi um pré-casamento. Como é, menina? Foi o pré-casamento, meu amor. O pré-casamento com Rihanna. O pré-casamento com Rihanna. Você imagina o casamento. Com Cico de Soleil. Fiquei acrílica. É, meu amor. E com personalidade babadeira. Simplesmente, Marques Zuckeberg. Que isso. Hillary Clinton. Bill Gates. Menino. Eu estou abalada. Imagina eu, meu amor. Babadeira. Pré-casamento. Imagina o casamento, viu? Pré-casamento, assim, né? Está vendo, gente? Vamos ver o vídeo um pouquinho da apresentação da Rihanna. Vamos ver o vídeo um pouquinho da apresentação da Rihanna. Pré-casamento, assim, né? Pré-casamento, assim, né? Uau! Gente, para tirar a Rihanna de casa, desde 2016. Pré-casamento, meu amor. Imagina o quanto essa mulher não ganhou nesse pré-casamento. Não, imagina o quanto o casal não gastou nesse pré-casamento. Ele é o homem mais rico da Ásia. E o que? Ah, somente. Ele é bilionário, assim. Ele é somente o homem mais rico da Ásia. Quando fala em dinheiro, você vê na sessão na praça que ela sai até os detalhes. Quer dizer que ele é o quê? O homem mais rico da Ásia. E um pico. Tem no Ciclo de Salé também, meu amor, nesse pré-casamento. Eu não consigo nem imaginar quem eles vão colocar no casamento. Então, gente, eu não consigo também, não. Porque depois de Rihanna fica até complicado a gente imaginar alguém à altura. Não, mas tem outros, né? Artistas. Sim, falando em... Agora é o casamento mesmo, tá? Casamento. É, agora é o casamento. Porque o cantor Bel Oliver, da banda Calcinha Preta, ele trocou alianças com a doutora empresária Yasmin Santos, no domingo aqui em Aracaju. O evento, já que aconteceu com ninguém menos que alguns padrinhos famosos, como Edson Lima, Daniel Dial, Ramon da Cavaleira do Forró, Tati Girl, a famosinha do Leonardo. A nata do forró é em peso no casamento do Bel e Oliver, Jacque. Olha lá as imagens. Uau! Ele é super emocionado. Que lindo! Que lindo esse casamento. Felicidades para os pombinhos! Lindíssimo. Arrasaram. Ah, felicidades. Eu gosto, acho o Bel, assim, muito do bem, sabe? É, e sempre trata a gente muito bem, né? Sim. Todas as ocasiões que a gente encontra com o Bel. Verdade, ele é muito do bem. Ele é muito, sempre muito solícito. Verdade. Ele merece todas as felicidades do mundo. E a gente vê, né? Teve um momento, inclusive, que ele me contaram, né? Porque eu não fico... Tá vendo, gente? Fofoqueira! Não, gente! A fofoqueira sou eu. A fofoqueira sou eu. Que ele cantou uma música pra ela. Sim, ele cantou carta branca pra ela. Foi, você tem carta branca nesse meu coração. É linda essa música. Você viu? Do Beto Caju, lindíssima. Estou de corpo e alma entregue em sua vida. Suas mãos. Quero dizer... Que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim. É de arrepiar, Bel. Lindíssima. Você arrasou com essa canção. Me contaram, porque eu não estava lá e eu não fico olhando essas fofocas. Difícil acreditar, minha gente. Mas felicidades! Olha que legal. E pra gente encerrar o mundo dos famosos. A gente vai encerrar o mundo dos famosos com uma super celebridade. Uau! Que estava vestida num... O que é, Mariane? Minha gente, pra vestir esse vestido de Jaqueline. Eu não tô acreditando. A gente fez um vídeo. A gente fez um vídeo. Com a edição de Elisa Grazielli. Que lindas essas vinhas. Eu amo demais. Vamos conferir esse vídeo. Vocês vão colocar, né? Bastidores. Vamos. O que será? Ai, acabei. Eu tô sentindo ele subindo. Tá subindo já. Bom dia, normal. Ah, não. Tá aqui na minha. Pega daqui assim. Vocês podem fazer sem concariar, entendeu? Os detalhes. Vamos só subir um pouquinho. Fecho. Tá subindo. Tô sentindo. Quarenta minutos. Pois. Vai então. Fio. Ai, foi, foi. Tá subindo. Vai, fecha. Vai, fecha. Não, fecha. Gente, coube certinho. Não, gente. Diz Keza que parece aquela cena do Titanic que estão vestindo com a Selena da Rose. Amo vocês, vocês são muito legais. Nossa. E coube certinho, gente. Eu aqui toda plena. Tá vendo, Fabão? Foi legal? Fabão. Defende aí, Fabão. Não foi legal. Não foi legal. Ô, garotinho, me defende aí, seu Joel. Sempre defendo o senhor, seu Joel. E aí, seu Joel, o que é que o senhor disse? Não foi legal. Olha, eu ia dizer o que a TV não mostra, mas agora é o que a TV mostra. Aqui é de que mostra tudo, meu amor. Essa é de plantão. Não tem nada que passe batida aos nossos olhos. Vamos ficando por aqui, porque, né, depois dessas imagens... Em breve eu volto com algumas novidades. Olha, esse sonoplasto, ele é de... Estão escorvidos.